E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje eu vou estar falando do novo FPS lançado como teste, né, beta teste aí na Google Play. Esse FPS que a gente já estava sondando há um bom tempo, talvez vocês já conheçam, estejam antenados aí dos lançamentos, e ele promete ser o Battlefield dos mobiles, agora só nos resta saber se ele fará jus a essa postura. Eu estou falando do Battlecore, exatamente, um FPS novo de desenvolvedores independentes, né, é Stevi Hill que está desenvolvendo o Battlecore, então assim, se você quer testar esse novo FPS, vou estar dando todas as instruções, na verdade tem um link na descrição, só você visualizar na descrição, você clica nele e vai clicar no botão Tornar-se Testador. A partir desse momento, você poderá ser redirecionado para a Google Play, onde você terá acesso ao jogo gratuito para download. Depois que você fizer o download do Battlecore, é só você criar o seu login rapidão, usuário e senha, depois disso você vai poder desfrutar deste novo game, testá-lo, enfim. Então assim, se você quer baixar, é só clicar no link da descrição, o jogo é gratuito, vai, se não tiver disponível no seu smartphone, cara, infelizmente é incompatibilidade, tá ligado? E no mais é isso, se você quiser ver gameplay desse jogo, já se inscreva no meu canal, deixa o like aí para fortalecer e vai ativando o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo. No mais é isso, tamo junto, valeu, falou, fui! Tchau!